Arrume-se comigo pra um barzinho agora no final de semana. Comecei lavando meu cabelo com a linha Carnival e a máscara Treatment da Sarah Kay. Vou tentar montar um look western, só que meio diferentão. Então, enfim, pensei de colocar esse cropped aqui e essa saia xadrez. Ela é puçadinha, ela é muito bonitinha, gente. Pensei de combinar daí com esse cinto de duas civilas branquinho pra combinar com a blusa. E eu gostaria muito de usar esse look com uma bota preta. Porém, eu ainda não tenho uma bota preta. Então, eu separei essa texana aqui que tem um couro branco. E a gente vai testar, gente. Eu juro que eu não faço a menor ideia se isso aqui vai dar muito certo ou muito errado. Essa bota meio que não tem muito a ver aqui com o que eu tô montando. Mas eu espero que dê certo. E é isso, gente. Vamos ver o que vai rolar. E se der tudo errado, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, enfim, bora lá. Bom, tá ficando assim. Eu achei que tá ficando bem legal. Então, acho que vai dar certo, gente. Ó, ficou assim. Agora vamos passar o cinto e ver se fica bom com o cinto. E eu espero que fique, porque na minha cabeça fica lindo. Na prática, às vezes não fica. Olha, gente, eu gostei do resultado que ficou. Então, enquanto... Vamos colocar a bota e ver o resultado final como é que fica. O resultado final do look foi esse. Eu gostei com a bota. Achei que ficou diferente. A saia... Deu uma mudada na cara da saia, na verdade. Mas eu gostei, gente. E eu vou usar com a minha bolsa. Com a minha bolsinha branca também de vaca. Pra complementar o look. Mas eu tô sempre com essa bolsa, então... Vocês já estão cansados de vê-la pra aqui. E é isso, gente. Ficou assim. Me contem aí se vocês gostaram do look. E até a próxima. E aí E aí